Música Só nas santas missões nós temos Uma festa bonita assim Um começo de lá do céu Onde a festa não tem mais fim Um começo de lá do céu Onde a festa não tem mais fim Virgem Santa do céu, rainha Nosso amor, nossa mãe querida Sempre vossos queremos ser Dois encantos de nossas vidas Sempre vossos queremos ser Dois encantos de nossas vidas Só nas santas missões nós temos Uma festa bonita assim Um começo de lá do céu Onde a festa não tem mais fim Um começo de lá do céu Onde a festa não tem mais fim Como pobres estão sofrendo Neste mundo de opressão Mas lutamos com esperança Preparando a libertação Preparando a libertação Mas lutamos com esperança Preparando a libertação Como as santas missões Como as santas missões nós temos Uma festa bonita assim Um começo de lá do céu Onde a festa não tem mais fim Um começo de lá do céu